salve galera criatóxido mais um vídeo de test drive aqui dessa vez galera shell um jogo que eu recebi aqui para o nintendo switch vamos ver qual é dele espero que gostem é isso aí vamos lá e o e 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 turn that excitement down a notch would you or what the and who are you anyway O nice to meet you chap my name is wait I am I who am I Oh, não, 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 não. Isso não pode acontecer. Eu não me lembro desse lugar. Estou em uma friazinha? E o que eu estou fazendo em um espéciego de espécie? Se eu sou algo como um astronautista, eu parece que realmente se engança. Ok. Descure. Tem uma explicação para tudo. Então, uma coisa depois da outra. Onde estamos, pequeno? O jardim? Quem é o jardim exatamente? CEL? Just X-E-L? Não me lembro, mas parece que você conhece o que você está falando. Ok, pequeno amigo, vamos ver esse jardim e procurar essa misteriosa CEL. Vamos esperar que eles possam as ferramentas para remover essa roca que sozinha como a merda do meu rosto. Para ser honesto, esse lugar é realmente bonito. Em uma forma estranha e meio estranha. Em uma forma estranha e meio engraçada. Parece que eu preciso encontrar outra forma. Eu não consigo acertar a luta daqui. Ech, 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 ech. Por que é isso tão calor? Ech, 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 ech. Ech, 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 ech E aí 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 E aí